Qual é o seu jogador favorito? O meu jogador favorito é Alana O que você gosta? Eu acho que ele é bom Não, eu não acho Qual é o seu jogador favorito? Eu gosto de Cacá Ele é o melhor Sim, Cacá é o melhor Cacá está com a cruzada Passa para Alana e ela me chuta GOOOOOO Qual é o seu jogador favorito? Qual é o seu jogador favorito? O meu jogador favorito é Alana Por que você gosta? Eu acho que ele é bom Ele é o melhor Eu não acredito Robinho é o melhor do que Alana Qual é o seu jogador favorito? O meu jogador favorito é Robinho Ele é o melhor Ele é o melhor Ele é o melhor O que você gosta de Alana e ela me chuta e... Gooooooo Só que você gosta do Alana e ela me chuta